Olá, meu nome é Darlan Carvalho e eu fui bolsista da orientadora Mônica Serra através do programa Permanecer e eu participei do projeto de pesquisa intitulado Influência do Padrão de Coloração no Comportamento Agressivo de Machos Beta Splendens, com coautoras Carolina Braga e Mila Guimarães. Os peixes machos da espécie Beta Splendens, eles são naturalmente mais agressivos, então o objetivo do nosso projeto foi avaliar se diferentes padrões de coloração de macho Beta Splendens resultam em diferenças no perfil comportamental, ou seja, o padrão de briga contra co-específico. Métodos. Antes do experimento, os peixes foram pesados e tiveram o comprimento corporal medidos, isso foi necessário para que a gente pareasse os peixes com tamanhos semelhantes. Os peixes, eles viviam em aquários individuais e eles eram separados através de um anteparo. No dia do experimento, os peixes pareados, eles tiveram contato com a retirada desse anteparo. Quando o anteparo foi retirado, foi iniciada a gravação e 10 minutos depois a gravação foi encerrada e o anteparo recolocado. Bom, após as filmagens, foi feita a análise dos comportamentos agonísticos. O que são comportamentos agonísticos? São comportamentos, é qualquer tipo de comportamento social relacionado à luta. Bom, os comportamentos agonísticos analisados foi o tempo de latência, que é o tempo que o oponente demora para ele iniciar um comportamento agonístico, número e tempo de abertura de opérculo. Os opérculos são placas ósseas localizadas na lateral da cabeça do peixe. Então, a gente avaliou quantas vezes e durante quanto tempo ele ficou com o opérculo aberto. O número de toques, que é quando o peixe tocava a boca dele na parede do aquário, só que no sentido do oponente. O número de batida de cauda, que é quando ele batia a cauda em direção ao oponente. Um detalhe importante é que todos esses comportamentos só foram avaliados quando o peixe estava próximo ao oponente. Quando o peixe estava longe do oponente, esses comportamentos não eram avaliados. Bom, essa foi a primeira etapa da pesquisa e nessa etapa nós utilizamos um N baixo. Utilizamos 45 peixes. Desses peixes, 12 eles eram completamente vermelhos. 11 deles tinham um corpo branco com as nadadeiras e pontos vermelhos. 9 peixes com o corpo azul e a cabeça preta e a cabeça preta, ou a testa preta. 4 peixes com corpo azul escuro e as nadadeiras vermelhas. 6 peixes com o corpo branco e vermelho esverdeado com as nadadeiras e pontos vermelhos. E 3 peixes amarelos com pontos pretos. Bom, foi feito análise dos comportamentos agonísticos nessa primeira etapa, mas será uma segunda etapa com o N maior, com o número maior de animais, com o número maior de cores, com o número maior de algumas colorações e com o N maior a gente consegue ter maior precisão nos resultados. Bom, eu gostaria de agradecer ao Permanecer, à PROAI e à orientadora Mônica Serra. Muito obrigada.